E aí, pessoal, tudo bem? Olha, vou falar o que aconteceu aí comigo na Praia do Forte, na Bahia, né? Estou mostrando imagens da praia aí pra você. Maravilhosa a Praia do Forte. Bom, então, a gente encontrou um fardo de borracha. Esse aí que vocês estão vendo na imagem, né? Esse pacote misterioso aí tem aparecido nas praias do Nordeste. Já teve relatos aí em Alagoas, no Sergipe também. E é até, de certa forma, comum. E segundo estudos da Universidade Federal de Alagoas e do Ceará, que foram publicados aí, esses fardos são de um navio nazista que afundou em 1944. E são placas de borracha aí que eram utilizadas pra fazer pneus e borrachas. Curioso, né?